Agora no IAMICOS Esportes vamos ver o que acontecerá pela segunda rodada nos grupos G e H da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. Copa do Mundo 2018 na Rússia. Muitos craques. 32 seleções. Apenas uma será campeã mundial. A segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia começará no sábado 23 de junho às 9 horas da manhã horário de Brasília em Moscou na Arena Espartak. A Bélgica enfrentará a Tunísia. Grupo G. Classificação. A classificação do Grupo G. Bélgica e Inglaterra lideram com 3 pontos. Em terceiro lugar estão Tunísia e Panamá que ainda não pontuaram. Grupo G. Próximo jogo. E a segunda rodada do Grupo G continuará no domingo 24 de junho às 9 horas da manhã horário de Brasília. Em Nijig, Nova Grigoldi, a Inglaterra enfrentará o Panamá. Grupo H. Próximo jogo. A segunda rodada do Grupo H acontecerá no domingo 24 de junho com as duas partidas. Ao meio-dia horário de Brasília e Ekaterimburgo, o Japão enfrentará o Senegal. Grupo H. Classificação. A classificação do Grupo H, Japão e Senegal lideram com 3 pontos. Em terceiro lugar estão Polônia e Colômbia que ainda não pontuaram. Grupo H. Próximo jogo. E às 3 horas da tarde horário de Brasília, em Kazan, jogão entre Polônia e Colômbia. E você confere o que acontecerá na segunda rodada dos grupos G e H na Copa do Mundo da Rússia no próximo sábado 23 de junho durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Copa do Mundo 2018 na Rússia. Apenas uma será campeã mundial. Confira tudo no Ai Amigos Esportes. Mundo 2020 na Rússia no tem skil. Mundo 2019 na Rússia no próximo sábado 24 de junho.